Bem, desenvolver jogos não é uma coisa muito fácil. Quanto mais tempo você passa desenvolvendo, mais recurso é gasto, mais dinheiro tu perde. Então, acaba que em muitos momentos, planos e ideias que foram feitas para estar dentro dos jogos, elas são removidas. Assim como chefões, por exemplo. Existem jogos que tem conceitos, tem chefes que foram implementados, apareceram em versões alfa, e na versão final eles foram removidos do jogo. Às vezes, porque realmente não encaixou muito bem, às vezes é porque não deu tempo de terminá-los. Nós vamos falar disso aqui, de chefões que foram escolhidos dos jogos, e que você nunca vai poder enfrentá-los. Infelizmente. Então, antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, seguir nosso grupo de proporções, é o primeiro aqui na descrição, e vem comigo para o vídeo. Talvez um dos jogos que a galera sempre quer ver à volta é Legacy of Camp. Principalmente o Soul River, talvez, que foi um dos mais populares lá da era do Playstation 1. Um jogo de ação-aventura, com um tema um tanto vampiresco, muito legal e muito divertido. E, cara, tem um chefe nesse jogo que foi totalmente deletada, mas ela apareceu na alfa. E, acreditem, cara, junto com essa chefe deletada, um level inteiro de Legacy of Camp foi removido do mapa total, e ninguém teve acesso a ele. E, se um dia tiver remake, eu realmente espero que isso seja trago de volta para o jogo, sabe? Em uma versão alfa do jogo, eles conseguiram resgatar o arquivo e o molde deste chefe, ou melhor, desta chefona, chamada The Priestess, que era uma inimiga que nós encontraríamos numa área do jogo, chamada Undercity, uma área toda feita aí para você enfrentar também esse boss mais à frente, que foi deletada do jogo. Incrivelmente, o molde dessa personagem e algumas animações foram resgatadas, uma versão antiga do jogo. Eu acredito que isso aí foi revelado só em 2020. O jogo é de 99. E, junto com isso também, um pouco do mapa foi mostrado, né? Foi resgatado também com o seu molde em 3D, até de uma certa forma explorável do jogo, o que é bem legal, tá? Esta chefe em questão, ela seria um inimigo que você enfrentaria a partir do momento do jogo, né? Quando você derrota o Kayn, e depois você iria para esse level, para a Undercity, onde você enfrentaria ela. E ela controla meio que uma legião de vampiros, onde ela ia sumonando esses vampiros, para você poder lutar contra ela. Infelizmente, nunca viu a luz do sol, né? É meio curioso, vampiro nunca viu a luz do sol, faz sentido, né? Mas, enfim, esse chefe nunca chegou a aparecer no jogo e ficou apenas na versão alfa lá. Nas HQs, né, de Soul River, ela aparece em um momento que dá para ver como que é a personagem nas HQ, mas no jogo nunca apareceu. E, né, remake, por favor, faça um remake desse jogo aí, cara. Todo mundo ama esse jogo, velho. Traz essa fase aí com esse chefe, que aí seria um remake mais do que perfeito, né? Shadow of the Colossus, talvez um dos jogos mais conhecidos da era do Playstation 2. Um jogo onde você, basicamente, enfrentava chefes épicos e gigantes, e você tinha diversas estratégias contra esses chefes, e era um total de 16 chefes, que eram os Colossus do jogo. Os Colossi, no plural. Mas olha que interessante. Inicialmente, era planejado, ao invés de 16, 48 Colossi. Imagina o tamanho desse jogo que seria para ter 48 chefões. Óbvio que isso acabou não acontecendo, né? No fim, foi reduzido para 24, que de fato foram projetados, e alguns vieram aparecer no jogo, que são os que a gente vai comentar aqui, né? E depois desses 24, foram removidos, e vieram os 16 originais que a gente tem dentro do jogo. É, eu acho que seria interessante ver um pouquinho mais de Colossus, mas eu acho que 48 teria muita quantidade para pouca qualidade, talvez, de chefes. Então foi bom manter esse número. Uma pena é que no remake do Shadow of the Colossus, nenhum desses aqui voltaram, ou sequer fizeram uma aparição, cara. O que é bem triste. Mas existem vários Colossus ali, o Devil, o Elvis, o Griffin, e tinha fotos dele, e alguns tinham ali mods jogáveis. Eles apareceram no trailer, como foi o Rock, que aparecia voando ali, que você podia meio que se segurar nas asas deles e subir. Esse Rock foi removido, por exemplo, por problemas técnicos em questão de colisão. Parece que a colisão dele ali com o cenário não funcionava muito bem, para ele fazer aquele rasante, em muitos casos, dependendo do terreno, ele atravessava o chão, e não tinha uma tecnologia muito boa para lidar com isso na época, com esse Colossus. Então, esse foi o motivo. Teve outro também, como o Fênix, que era uma espécie de dragão de fogo, e você tinha que jogar ele dentro de um lago ali, para poder derrotá-lo, apagando esse fogo. Era uma ideia bem interessante, mas por questão da ambientação, que eles tinham que montar todo para esse Colossus, ele acabou sendo abandonado. E teve outros, que foram diversos motivos. Teve uns que tiveram ideias reaproveitadas, em outros que vieram para o jogo final. Enfim, é uma série de Colossus removidos do jogo, e é muito interessante. Infelizmente, a gente só vai poder ver screenshots, ou trechos de gameplay muito velhos deles, porque eles nunca apareceram no jogo final. Infelizmente, não é bem triste isso. Cara, eu dei uma leve trapaceada, porque eu falei que são chefes que você nunca vai enfrentar, e que foram removidos do jogo. Mas do Bloodborne, cara, você meio que podia enfrentar esse chefe. Alguns chefes, na verdade, secretos, que estavam dentro do jogo, foram descobertos, e um desses era The Great One Base, que era uma fera, bem diferente da maioria das feras que a gente encontrava no jogo. Ela era mais magra, né, mais bizarrona, assim, e era um chefe que foi excluído do jogo. Só que, esse chefe, ele estava dentro dos arquivos, com movimentos, com, tipo, um chefe bem funcional. Então, os caras conseguiram, por meio que, uma espécie de mod, colocar ele dentro dos cálices, do Bloodborne, os cálices, para quem não sabe, são, tipo, mapas, que são, meio que, gerados, entre aspas, de forma aleatória, e você pode compartilhar esse mapa com outros jogadores. Então, né, os caras pegaram os modos, criaram um cálice, colocaram esse cara dentro do cálice, esse chefe, e compartilhou. Então, a galera, tipo, jogava normal o jogo, não precisava fazer nenhum procedimento. Era só adicionar o cálice, que você podia ver esse chefe, brincar ou estar contra ele da forma que você quisesse. Isso era bem legal, mas, de fato, era um chefe deletado do jogo, que não era para estar ali, só que os modos conseguiram trazer. Eu não sei se hoje ainda é possível fazer isso, né, se o cálice ainda existe, se teve alguma atualização que removeu, mas, na época, dava. E era bem legal ver essa criatura, essa fera, totalmente diferente, né, já que a gente fica aqui, já há sete anos, ansiando por conteúdos de Bloodborne, a gente ficava, aí, atento a qualquer novidadezinha, que era bem legal, né, então, esse boss aí, sem dúvidas, foi bem marcante quando a galera descobriu, foi uma descoberta muito louca. Metroid Prime foi o primeiro jogo do Metroid, a ter ali os moldes 3D, em primeira pessoa. E dentro desse jogo todo, teve um projeto, para trazer de volta, uma criatura que era recorrente, dos outros jogos do Metroid, aqui como um chefão, que era o Kraid, que ele vinha na forma metal, ali na Metal Kraid, como era chamado, ele tinha um capacete de metal ali, e você lutaria com ele, num momento decorrente do jogo. A ideia de derrotar esse boss, era derrubar objetos e coisas do cenário, ali nesse capacete de metal, em que ele tinha, assim deixando ele exposto, para poder derrotá-lo. O fato é que ninguém sabia disso, tinha apenas o visual, o molde dele, de como seria, e isso foi falado depois, lá pelos desenvolvedores, que seria dessa forma, porque o chefe realmente, foi removido total do jogo. De acordo com eles, foi por falta de tempo de desenvolvimento, esse chefe icônico da franquia, acabou ficando de fora. Depois, ele só foi aparecer, num outro jogo do Metroid, lá de Game Boy Advance, o Zero Mission, mas uma versão 3D, nunca mais tinha aparecido, por 20 anos, até o lançamento do Metroid Prime, onde tivemos a oportunidade, de enfrentá-lo. Aqui, ele meio que até herdou um pouquinho, a versão metal ali, porque ele ficava preso, por metais ali, no corpo dele, não era um capacete, mas ficava preso. Talvez, foi uma pequena homenagem, a esse boss, que tinha sido removido, na versão 3D. Eu acho. No Pokémon Rat in Blue, a gente tinha o Professor Roke, que era o professor, que te dava os seus Pokémon inicial, era o primeiro contato, que você tinha com os Pokémon, era com ele, e ele meio que te guiava, na sua jornada. Só que, olha que curioso, parece que, era a intenção do jogo, fazer você lutar, contra o próprio professor, que te treinou, mais a frente do jogo. Isso porque, ele é um personagem, que você pode lutar contra, mas dentro do jogo, você não pode fazer isso, de nenhuma maneira. Quer dizer, não de uma maneira honesta. Tá, existe o Glitch, que você pode lutar, contra o Professor Roke e tal, um bugzão maluco, mas não vi bem o caso. O fato é que, ele era pra ser um boss do jogo. Isso porque, dentro dos arquivos do jogo, era possível ver dados do professor, e mostrava que ele tinha Pokémons, e eram Pokémons de levels bem alto, que dava a ideia que você enfrentaria ele. Talvez como um dos desafios finais, ou desafio final do jogo, talvez. Ele tinha um Tauros no level 66, um Executor no level 67, o Arcanine no 68, o Guiarados no nível 70, e ainda um dos Pokémons iniciais, que não se sabe qual, no nível 69. Os Pokémons dele, eram bem parecidos com os Pokémons do Blue, que era o seu vilão, não, seu rival no jogo. E o que deu a entender, que de fato, talvez, ele seria, ali, um dos desafios finais, no local do seu rival, e talvez, né, ele foi trocado, pelo rival Blue, pra fazer ali, o combate foi removido, como um treinador Pokémon, batalhava. Então ele foi removido do jogo, mas nos dados está lá, e sim, você enfrentaria o próprio Professor Oak. Olha que interessante isso, né, velho? Enfim, meus queridos, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostaram, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, muito obrigado pela visualização, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, e tchau!